O beneficiado acompanhando esse jogo no mundo inteiro, pelo YouTube da TVE, na Bahia inteira pela TVE. Jogo parado ali na frente da área do Vitória, cartão vermelho! Gia Lucas tá expulso! O Camila 6 do Bahia tá expulso, o Diego Combo apresentou o cartão vermelho direto pra ele. Olha aí, ó. O lance foi esse.